Olá, está no ar mais um programa da Web TV CREA Minas. Veja os destaques desta edição. Segurança nos estádios, você vai saber o que é exigido nos laudos de engenharia. Em Minas, eles são avaliados pelo CREA. Vai conhecer também todo o trabalho do CREA Cultural, um projeto de oportunidades que revela e apoia talentos em várias áreas. E tem ainda um bate-papo sobre o workshop à contribuição da agrimensura, cartografia e geografia no desenvolvimento nacional. Tudo isso e muito mais agora. Um estádio de futebol só pode ser aberto ao público depois de passar por uma série de vistorias. E uma delas é feita por engenheiros. Um laudo que aqui no estado segue padrões e precisa ser avaliado pelo CREA Minas. A vistoria nas condições dos estádios de futebol para competições oficiais é obrigatória no Brasil. Os responsáveis pela organização dos campeonatos têm que encaminhar ao Ministério Público quatro laudos que são expedidos por órgãos competentes. O de segurança é fornecido pela polícia militar. O de combate a incêndio, pelo corpo de bombeiros. E o de condições sanitárias é fornecido pela vigilância sanitária. Esses três têm validade de um ano. O quarto laudo é o de vistoria de engenharia, expedido por uma equipe que conta com, no mínimo, um engenheiro eletricista e um engenheiro civil ou arquiteto. Ele tem validade de dois anos. Em algumas situações, pode ser pedido ainda o laudo de estabilidade estrutural, que tem validade de cinco anos. Tem um decreto que regulamenta esse laudo que é solicitado pelo Estatuto do Torcedor. Esse decreto vai a muitos detalhes. Ele praticamente dá o roteiro ao engenheiro do que o laudo deve conter para aprovar ou não um estádio de futebol, para receber partidas de futebol profissional. Aqui em Minas Gerais, o Ministério Público mantém um termo de cooperação com CREA. É por meio desse instrumento que o Conselho verifica os laudos feitos pelos engenheiros. O objetivo é levar cada vez mais conforto e segurança aos torcedores. Quando a gente faz a leitura do laudo, tem que haver uma consistência entre os vários itens, os requisitos. Então, por exemplo, às vezes você tem alguns laudos que têm informações que divergem. Uma informação no preâmbulo diverge da informação que está lá no meio, no corpo do laudo. Então, isso pode demonstrar ou uma deficiência do estádio ou só uma deficiência de redação. Então, a gente pede o esclarecimento para o profissional. A importância que a gente vê é que nós estamos apoiando os profissionais na elaboração desses laudos. Estabilidade estrutural, condições de acessibilidade, instalações elétricas e capacidade de combate a incêndio são alguns dos principais aspectos vistoriados. E os estádios com alguma irregularidade são obrigados a fazer as correções. A Federação Mineira de Futebol é quem organiza o tradicional campeonato mineiro. Mas a bola só rola no gramado depois da aprovação do Ministério Público. Uma garantia de melhor qualidade durante as competições. Hoje os estádios em Minas Gerais têm muito a melhorar, têm a tendência a melhorar cada vez mais. Mas de 2009 para cá, melhorou muito. Essa parceria entre o CREIA Minas e o Ministério Público é um exemplo que, segundo o Ricardo Razo, deveria ser seguido por quem administra outras edificações. Quem dera se hospitais, escolas e outras edificações públicas tivessem esse tratamento, principalmente se, ou seja, um engenheiro que vai lá, verifica se está ok e recomenda ações para que o prédio tenha, inclusive, uma condição de melhor utilização. Já estão abertas as inscrições para a primeira Faceintech, Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas. Um evento criado com o intuito de fomentar a inovação e promover o intercâmbio de conhecimento. Para você que quer inscrever o seu trabalho, fique atento ao perfil e ao formato das apresentações. Os detalhes no quadro CREIA Responde. O perfil dos trabalhos inscritos, ele é amplo, ele tem que estar relacionado com inovação. Pode ser uma inovação de produto, pode ser uma inovação de processo, de modelo de negócio, ou até mesmo inovação incremental, onde o produto já existe, ele vai ser apenas modificado. Os trabalhos classificados no dia do evento, eles podem ser apresentados através de maquete, de protótipo, o produto, a exposição do produto mesmo, ou até mesmo a exposição de simulação através de banner ou filmagem. É hora da agenda de eventos e cursos. Confira! A Câmara Temática Rodovias Federais do CREIA Minas promove no dia 20 deste mês em Montes Claros um workshop sobre as BRs 135, 365 e 251. No evento serão discutidas as condições de trafegabilidade, sinalização, riscos de acidente, condições de pavimento, manutenção, obras e gestão. E estão abertas até 25 de agosto as inscrições para o programa de especialização em engenharia. A Embraer, em parceria com o ITA, oferece título de mestrado profissional em engenharia aeronáutica. Podem participar engenheiros com inglês avançado, graduados entre 2011 e 2013 em civil, computação, elétrica, mecânica, mecatrônica, materiais, naval e produção. Entre os dias 27 e 29 de agosto, CREIA Minas e a Ouvidoria Geral do Estado promovem em Patos de Minas, no Centro Empresarial Alzônia Rosa Vieira, o nono encontro regional Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social. Um dos objetivos é promover um diagnóstico técnico das principais demandas de cada região do Estado. Todo mundo já ouviu falar de GPS, principalmente de mapas. Mas você conhece o trabalho que há por trás destes instrumentos? Em Belo Horizonte, o workshop A Contribuição da Agrimensura, Cartografia e Geografia no Desenvolvimento Nacional fala de valorização, tecnologia e desafios na área. Aqui no estúdio a gente bate um papo sobre o assunto com o engenheiro e coordenador da Câmara de Agrimensura do CREIA Minas e do workshop Jairo Barrione. Jairo, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Mariana? Então, tudo jóia. Vamos começar a falar então desse workshop. Já aconteceu ano passado, esse é o segundo e aqui em Belo Horizonte é a primeira vez. Aconteceu em Mato Grosso do Sul e aqui em Minas Gerais é a primeira vez. E qual que é a expectativa de vocês para esse evento? Porque a gente sabe que hoje a agrimensura é uma coisa importantíssima, né? E ter esse profissional disponível hoje, o que você falasse dessa importância dele hoje no mercado? Sim. Hoje a engenharia de agrimensura, a cartografia, a geografia, ela tem um papel fundamental a nível dos principais projetos, dos principais empreendimentos que existem no país. Então, hoje você não consegue falar dessas modalidades, né? Na área de projetos do BRT, você não consegue falar da agrimensura nos projetos do metrô, você não consegue falar dos projetos que existem aí na questão da duplicação de estradas, na área de planejamento urbano, na área de segurança. Pois é, muita gente pode até nem imaginar isso, né? Mas segurança pública se faz também com a ajuda da agrimensura, cartografia, geografia. Como é que esse trabalho é desenvolvido? Sim. Através da agrimensura, da cartografia, da geografia, nós podemos fazer o que nós chamamos de georreferenciamento, né? De todas essas áreas, essas áreas de risco, essas áreas onde existe maior incidência de acidentes, de acontecimento. Então, a agrimensura, ela ajuda, né? A ferramenta dentro da agrimensura ajuda a fazer o mapeamento dessas áreas e com essas informações, o poder público na área de segurança pública tem toda a capacidade de até antecipar o que pode vir a ocorrer nessas áreas. Agora, e a gente sabe que hoje existem, a gente estava conversando anteriormente, dez faculdades no Brasil de engenheiro de agrimensura, formação desse profissional. É pouco? Muito pouco, né? Muito pouco. Aqui em Minas Gerais nós temos a FEAMI, que é a Faculdade de Engenharia, temos a Universidade Federal de Viçosa, agora nós temos a Universidade lá de Uberlândia. Então, são poucos engenheiros, agrimessores, um pouco mais na área de cartografia e muito mais na área de geografia. Mas, realmente, a gente precisaria de investir mais, o Brasil precisa investir mais, né? Eu me lembro que, me lembro não, né? Eu não estava na época, mas o Juscelino Kubitschek, quando ele estava projetando Brasília, quando ele estava projetando as grandes estradas que existem hoje no país, foi ele que, através de uma lei, criou o cargo, a função de engenheiro agrimessor a nível de Brasil. Então, o Juscelino Kubitschek, ele já tinha uma visão da importância desses profissionais para o mercado. Porque a gente imagina que hoje a gente vê aí a escassez de engenheiros civis, a gente sabe disso. Eu imagino que muitos trabalhos atribuídos ao engenheiro civil dependem do trabalho do agrimessor. Fazer um túnel, fazer uma estrada. Então, eu acredito que a demanda por esse profissional, como isso, seja grande, né? Sim, existe um grande sombreamento entre todas as engenharias dentro do sistema com a FECREA. É claro que o engenheiro agrimessor, ele tem uma responsabilidade nessa parte de levantamento, nessa parte de localização, nessa parte desse traçado dessa cidade, né? E esse trabalho, ele é integrado com a engenharia civil e com as outras engenharias, com o geólogo também, tem um papel fundamental nessa área. Então, essa integração entre as profissões, ela é fundamental. E tem questão também da mobilidade urbana, né? Hoje se fala muito em mobilidade urbana, né? A gente sabe também com relação, a gente estava falando de estradas. Hoje as rodovias precisam ser duplicadas, precisam ser ampliadas, precisam de novas rotas. E isso tudo passa por esse profissional? Sim, realmente passa. A questão da mobilidade, a questão do trânsito, a questão da gestão do trânsito nas grandes cidades. Nós estamos vendo a questão do desprojeto aqui em Belo Horizonte, do BRT, que a tendência é melhorar a questão da cidade. E ali o engenheiro agrimessor tem um papel fundamental nesse, como eu já disse, nesse traçado dessa cidade. E para esse workshop virão, assim, grandes profissionais, né? Para palestras de variados temas, né? Que envolvem esse profissional. Sim, está vindo profissionais de todo a nível nacional. Então, todos os CREAs a nível nacional, através do CONFIA, vai estar trazendo esse pessoal. A gente vai estar discutindo isso durante o dia 12 de agosto e dia 13 de agosto. As universidades, as faculdades vão estar discutindo. Os professores na área de engenharia, os estudantes também vão estar participando desse evento. Esse é o público-alvo de vocês, né? É, é o nosso público-alvo, é trazer os estudantes, é trazer os professores, trazer as empresas de engenharia, né? O órgão público, né? Que tem uma grande demanda nessa área. E a gente espera que no final desse trabalho a gente consiga estudar e estar com proposta, realmente, de estar ajudando a questão da mobilidade urbana, a questão da segurança pública, a questão do georreferenciamento dos imóveis rurais, a questão da gestão do plano diretor da cidade. Vai ser uma grande troca aí de conhecimento. Eu queria que você aproveitasse o espaço para convidar as pessoas a participarem. Tem alguma inscrição que tem que ser feita? Bom, nós estamos com grande entusiasmo, né? Queremos que os professores, que as empresas, que os órgãos públicos venham realmente participar desse workshop. Vai ser muito importante esse debate. Eu tenho certeza que no final a gente vai estar com um resultado bacana em relação a isso. E a inscrição pode ser feita? No site do CREA, a MG, né? No www.creia-mg.org.br Ok. E é só participar aí no dia e fazer a inscrição, se quiser. Sim, podemos fazer a inscrição no dia, com certeza. Ok. Então, muito obrigada pela participação aqui no programa. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer tudo sobre o CREA Cultural. Um projeto que abre portas para os artistas mineiros. Eu volto já. Existe uma força capaz de transformar o mundo. Uma engrenagem que faz a gente e a vida evoluir. Ela gira o tempo, gera soluções, cria conhecimento. É desafio e oportunidade. É inovação. Primeira Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas. Uma iniciativa do CREA de Minas Gerais que abre espaço para suas ideias e projetos. Participe! VEI Sintec. Seu conhecimento. Sua oportunidade. Quem pensa diferente, merece uma instituição financeira diferente. Como o Cicobi, por exemplo, que tem tudo o que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2 mil pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Cicobi. Pense diferente você também. Faça parte do Cicobi. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar. Em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a Mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro. Começa na Mútua. É só se associar. Mútua. Mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar. Desenvolver possibilidades. Executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo o que imaginamos. Até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Belo Horizonte sediou o 68º Congresso Anual Internacional da ABM e o 13º Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Metalúrgica, de Materiais e de Minas. Eventos marcados pela promoção do conhecimento. Cerca de mil participantes marcaram presença no Expo Minas, entre eles lideranças empresariais, especialistas da indústria, professores e estudantes. Com a proposta de fomentar o conhecimento técnico científico, o Congresso reuniu este ano um número recorde de mais de 510 contribuições técnicas de profissionais e 101 trabalhos de iniciação científica. O evento também contou com dois painéis tecnológicos e oito visitas técnicas a grandes empresas da região. Os participantes ainda puderam conhecer as últimas novidades na área. A Expomet, a exposição de fornecedores de produtos e serviços para a cadeia metalúrgica de materiais e de minas, reuniu mais de 20 expositores. Para os organizadores, o evento proporcionou trocas de experiências e informações, conhecimentos importantes para tornar as empresas mais competitivas frente à grande concorrência internacional. E você que está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, veja algumas oportunidades. Em Nova Lima, vaga para engenheiro civil calculista. São oferecidos benefícios como vale-transporte, auxílio dotológico e seguro de vida. Interessados podem encaminhar currículo por e-mail. Vaga também de auxiliar de engenharia, para trabalhar em Vespasiano. A empresa oferece assistência médico-odontológica, convênio com farmácia, ticket de alimentação, vale-transporte, dentre outros. Informações por telefone ou e-mail. E há vagas também para engenheiros de segurança do trabalho, em Contagem e nas cidades de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Macaé, no Rio de Janeiro. São oferecidos vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e vale-transporte. Interessados podem entrar em contato por e-mail. Hoje o quadro CREA Responde tira dúvidas sobre a Facintec, a feira de ciências e inovações tecnológicas. A pergunta agora é, os grupos participantes podem contar com até cinco alunos e um professor orientador. Todos devem pertencer à área tecnológica? Todos os trabalhos têm que ser feitos por estudantes da área tecnológica, seja de curso técnico ou de curso superior. Os estudantes não têm que cursar o mesmo curso nem estar no mesmo período. Eles podem até ser de escolas diferentes, mas todos têm que estar cursando cursos que pertencem à área tecnológica. Promover a cultura em toda Minas Gerais, esta é a proposta do CREA Cultural. Já são cinco anos de atuação em várias áreas, como lançamentos de livros, CDs, shows musicais, exposições e projetos que valorizam também os próprios funcionários do Conselho. Duas vezes por semana, funcionários do CREA Minas se reúnem nesse auditório para ensaiar. Aqui, eles cantam e tocam o que há de melhor na música brasileira. O grupo faz parte do projeto Prata da Casa, que abre portas para novos talentos, muitos ainda escondidos no Conselho. Mineiro já é tímido por natureza. Belo Horizontino nem se fala. Então, funcionário, sim, colega de trabalho é mais tímido. Mas, aos pouquinhos, as pessoas vão saindo do casulo e vão mostrando o seu talento. Isso aqui é o gostoso, é descobrir aos pouquinhos. E os talentos descobertos não ficam só nos ensaios. Eles fazem também apresentações públicas e têm até agenda de shows. O leque de atuação do CREA Cultural é bem diversificado. Vai da promoção dos mais variados estilos musicais ao silêncio absoluto. Estes são os alunos do projeto Xadrez Solidário. A concentração no tabuleiro só é quebrada na hora das orientações do professor Lucas Crespo, integrante da Federação Mineira de Xadrez. O Xadrez desenvolve habilidade de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio matemático. Isso tudo vai trazer, você vai pegar do Xadrez e conseguir trazer para a sua vida. Ajudar em tudo que for área exata, vai ajudar em outras áreas também. Tanto aqui na sede do CREA Minas, quanto no Lar dos Meninos São Vicente de Paulo, os jovens têm a oportunidade de aprender de graça esse jogo tão famoso no mundo inteiro. Se apoiam mesmo no xadrez, se motivam com isso, se inspiram. E é uma experiência muito boa. A paciência e a dedicação são novamente exercitadas durante as oficinas de origami. Elas também fazem parte do projeto Prata da Casa, graças ao talento de Flávio. Ele trabalha na portaria da sede do conselho. E foi nos intervalos do serviço que aprendeu a fazer essas verdadeiras obras de arte. Agora, com o apoio do CREA Cultural, ele ensina o oringame para outros funcionários. As pessoas passam, né? Passam e interessam, acham interessante, perguntam como que é, que acham lindo, né? E é prazeroso, né? Você está ali ralando ali, aí vai ver, tem um dragão, um cisne, né? Você mesmo fez. É legal. O professor Bustamante é o diretor-presidente do CREA Cultural. Ele fala com entusiasmo quando o assunto é proporcionar o acesso à cultura no país. O CREA de Minas Gerais, através do CREA Cultural, procurando levar à sociedade conhecimentos, cultura, arte, que faz parte da vida do cidadão. Certo? Dessa forma, então, nós temos consciência de que, ao fazer isso, estamos dando também elementos para que o CREA de Minas Gerais possa ser visto, tenha um outro olhar da sociedade, a sua atividade e, com isso, ter uma melhor presença na própria sociedade. Além das atividades promovidas na capital, o CREA ocupa também espaços destinados à arte no interior. Apresentações musicais e narração de contos e histórias enriquecem a vida de quem mora fora de Belo Horizonte. Nessa primeira fase, nós estamos levando para eles dois tipos de atividades artísticas e culturais, que são a música e a narração de histórias literárias. Com a música, nós tivemos uma experiência interessantíssima. Eu acompanhei o Quarteto de Cordas Libertas, que está dando recitais em cidades onde o CREA mantém inspetorias. E foram oito cidades. Eu fiquei encantado com essa experiência. É assim, com muito empenho e dedicação, que o CREA Cultural faz da cultura uma ferramenta fundamental para a formação da cidadania. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro.